BABADOS E BOATOS A CASA É SUA A CASA É SUA DO ITVC Show de bola, já tá na bancada, Mari Verdun Vamos fazer o... Vamos, aquele, um, dois, três e... Meu primeiro. É assim, ó. É assim? Ô meu Deus, a pessoa, né, jovem Junta os dedinhos, levanta o polegar e um, dois, três e... Travou na beleza. A pessoa que, né, totalmente ligada nessa vibe Sim, 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 sim Bom dia, Mari. Sextou, então. Bom dia, sextou. Gente, ó, vai se acostumando, porque acho que tem mais umas três sextas-feiras aí pra você ira travar na beleza. Até lá eu aprendo. Prometo. Tem recadinha aí, Lúdia? Na verdade, eu quero mandar um grande abraço, bom dia pra algumas pessoas que estão nos desejando um bom dia aqui na nossa live, que é a Noemi Medeiros Muito bom dia, lindeza, é você Noemi, ela escreveu aqui Bom dia, lindeza, e mandou um coração Oh, olha aqui, ó Love you Ercília Ribeiro, muito bom dia também E o superfã Ademir Ferreira Que está aqui dando um bom dia pra nós E claro, muito especial A minha mãe, a Fátima Martins Ah, tá brincando Que está aqui acompanhando Mamãe, minha audiência Filha, você vai apresentar hoje? Vou Mãe, tá lá Desde as seis e meia da manhã Esperando Esperando Mãe, obrigada Pela sua audiência Um beijo, dona Fátima Maravilha Pronto E aí Show de bola Agora sim Vamos lá, Mari Manda ver Gente, vamos começar já pegando fogo de notícias boas Fogo no parquinho aí, vai Manda ver A gente tem que passar pra frente Isso Opa Trouxe aí a Anitta Você sabe aonde que ela vai ter uma música agora, Totó É Olhando essa fotinha aí Dela e do Vin Diesel Nosso Dominique Aí ela vai ter uma música no Velozes e Furiosos 9 Que será lançado agora, nesse mês Show de bola, é Aliás, essa foto que você mostrou Tem uma outra foto dela Que mostra como ela estava vestida, né Sim, sim, claro Você não trouxe, né É proibida agora, por horário Não, não é proibida Até porque ela não tá nua, né Mas ela tá semi Ela tá com uma meia calça preta Com uma calcinha, acho que preta por debaixo E um corpete E só E um corpete Tem que rever essa foto, né Show de bola Só acessar ali no É É no Instagram, Anitta Fica aí a curiosidade Maravilha Gente, mas olha Se tratando de Anitta Eu tava falando com a Kelly nos bastidores Tem muita coisa que ela faz que eu não concordo É óbvio que ela fala, né Mas olha onde ela chegou Verdade, verdade Gente, Velozes Suriosos É um filme muito esperado É um filme, assim, muito conhecido Muito esperado É uma franquia aí que todo mundo assiste aí Nossa Saiu, todo mundo assiste É filme, assim, pra família E assim, garotada Ainda mais a garotada de hoje Meu irmão mesmo Que tá aí na vibe dos 19 anos Tá esperando ansiosamente Já assistiu todos umas 500 vezes E esse também Ainda mais com música da Anitta, né Então, ainda mais esse Com música da nossa brasileira Anitta Show de bola Muito feliz Próximo aqui, gente Eu trouxe uma genética Uma genética que é bastante falada Nas redes sociais Que são os filhos De Andressa Suíta e Gustavo Lima Ela postou em seu Instagram Uma foto com os pimpolhos Que já estão grandes Caramba, como cresce, né Sim, Gabriel e Samuel E Samuel já estão dois rapazinhos E nos stories do Instagram dela Ela fala assim Gabriel, onde nós vamos hoje? Aí ele fala assim Vamos pra São Paulo Então ela levou os pombinhos Pela primeira vez Pra conhecer São Paulo E realmente A genética ali Aquela alma de tia e tiozão Que fala assim Você tá dando fermento pra essas crianças? É Que crianças lindas Que crescem, meu irmão E assim, ela Num outro story Ela postou Tipo, uma fase da vida dela Da infância, na verdade Que ela é a cara do Gabriel Que é o mais velho E outra fase Que ela tá um pouquinho menorzinha Que é o Samuel, o mais novo Então assim, cada fase Ela aparece com eles, né A gente sabe que De aparência Eles são a cara da mãe Mas os traços aí E o jeito Exatamente O gênio deve ser todo do pai Do pai, é verdade Porque sempre é assim Verdade O que tem de próximo? De próximo, Totó Eu vou fazer uma pergunta Antes de falar Se você pudesse Com a Marta É óbvio Você casaria Quantas vezes? Ah Na verdade Eu tenho uma Não fugindo aí Do seu assunto Tem uma coisa Muito legal A gente casa Com a mesma pessoa Várias vezes Sabia? Sim Em cada Em cada DR Que acontece A gente renova os votos A gente renova os votos Mas com a Marta Eu casaria Sempre Ai Sempre Sem problema Eu também Casaria com a mesma pessoa Eu também E olha o que eu trouxe aqui Flávia Alessandra E Otaviano Neto Estão planejando Um casamento Em Cuiabá Mato Grosso Mato Grosso Não, essa Ai, desculpa Opa, desculpa Falei errado Você falou Foi eu que coloquei errado Vamos trocar aqui Pronto Ah, sim Epa Agora sim Isso Ela e Otaviano Neto Apresentador, ator Estão planejando O sexto casamento Em Mato Grosso No Cuiabá Olha só Lógico Depois da pandemia Você vai ser convidada Não, não vou Não estou mais lá Mas aí a gente vem falar Daquelas críticas básicas Que as pessoas vão falar Nossa, mas pra quê? Pela sexta vez Não sei o quê Lembrando que ela tem 46 anos Otaviano tem 48 E eles têm 15 anos de casado Olha só Esse casamento Que eles estão planejando É o sexto Mas eles já casaram Em Las Vegas Na Grécia Olha só Já casaram na Tailândia E aí vocês me perguntam Nossa, né Em lugares totalmente diferentes De Cuiabá, Mato Grosso Por quê? Porque Mato Grosso Cuiabá é a cidade natal do Otaviano Então assim E eles têm um lado da roça Como diz ele Como ele disse Exatamente Eles têm um lado aí rural Um lado sertanejo Que não é só esse lado internacional Então eles E também por ser muito querido Lá em Mato Grosso, né Cidade natal dele Então assim Aí vem as críticas Ah, mas pra quê? Gente, se eu pudesse Pra quê? Eu casaria com o Jailton Porque eu quero Uma vez no ano Pelo menos Isso, é verdade Na verdade é uma renovação de votos Eu já li Já assisti algumas entrevistas Desse casal E eles falam mesmo Que eles mantêm O romantismo sempre Inclusive em alguns momentos Que eles vão sair Para um jantar Eles não se trocam No mesmo quarto Ela se prepara Para ele num quarto Eles se preparam Em outro local E eles se encontram Como se fosse um encontro Muito legal Muito joia E eles mantêm Esse romantismo Ao longo desses 15 anos Olha um truquezinho legal Gente Olha uma coisa Para ser influenciável Isso, pra usar em casa também Se você quiser casar comigo Cinco vezes no ano Show de bola Mostra a aliança de novo São os detalhes São os detalhes Que fazem a diferença Com certeza Esse casamento Não é com convidados Mas é um simbolismo Para eles Não, então Esse casamento Eles estão planejando Com convidados Mas após a pandemia Então assim Tem muito tempo aí Para colocar uma ponte Lá no meio do rio E fogos Enfim Dá para usar a imaginação Dá para pirar na batatinha Porque dinheiro tem Isso Então a imaginação Tem que aproveitar mesmo Ainda bem que aproveita De uma forma boa Exatamente Exatamente isso É, saldo bancário Com saldo disponível Para saque suficiente Você pode fazer E criatividade, né Totó E criatividade Pode fazer Você compra criatividade Até nesse momento É verdade Mas se tratando de criatividade Eu acho que não vai faltar Porque igual a Kelly Estava falando Que ele se Isso para mim É uma criatividade enorme Porque a gente está ali No dia a dia Casado Vive na mesma casa É muito difícil Um sair Para se arrumar Em outro lugar, né Geralmente a gente Arruma a roupa do marido E deixa lá Já escolhe o que ele quer vestir Exatamente E esse negócio De cada um aí É fácil esse negócio De escolher roupa É só colocar número Hoje você vai escolher Hoje você vai com a camisa Número 3 Com a calça Número 2 Então aquela pessoa Bem romântica De novo com essa roupa Nesse caso somos nós Eles se arrumam sozinhos Porque vocês homens Adoram aquela camisa É aquela coisa De objetividade Exato De almoço De jantar De aniversário Vocês usam sempre A gente vai falar De novo Não arrumam Não dá Ai, ai, ai Vamos lá De próximo E de próximo Para finalizar aqui Mais uma crítica Eu já dei spoiler aqui Ai, gente Olha só Maria Alice Filha de Virgínia Fonseca Filha de Zé Felipe Que é filho de Leonardo Já tem uma página No Instagram Essa coisinha tem 3 milhões Que já tem 3,4 milhões de seguidores Caraca Eu tenho 27 anos e tenho 900 Mas enfim Estamos aí, né? Eita E vem as críticas Tem gente que é da parte Ah, não expõe Ela é muito pequena Tem gente que é da parte Não, expõe sim É coisa boa E hoje Se tratando de hoje Antigamente A gente tinha muito De tirar foto De revelar E guardar lá Aqueles álbuns, né? Hoje em dia É muito difícil Quem faz Tá de parabéns Eu nem sei mais O que é revelar uma foto A não ser quando É pra fazer Sei lá Uma surpresa de aniversário Ou pra dar de presente Num quadrinho De uma lembrancinha Enfim Eu não 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 Revelo mais fotos Então Nesse mundo de hoje Muitas pessoas Criam páginas no Instagram Porque É um álbum É um álbum ali, né? Exato Tem ali a opção De você deixar aberto Pra todo mundo ver E tem a opção De você deixar aberto Pra família Você tá apenas família Pra família Tá ali vendo O passo a passo Compartilhando Esse não é O fato de Virgínia e Zé Felipe Até porque É uma página aberta Todo mundo sabe A A Ultrassom da Virgínia Quando ela tirou Ela já criou ali A partir do A partir do teste De positivo Ela já criou ali Então tudo Que foi passando Acontecendo Indo no médico Dando aqui Uma consulta Pra ela Falando Não, você tem que fazer isso Hoje a Maria Liz Tá com tantos quilos Então ela já começou ali Desde o início Da gravidez E pra muita gente Isso é ruim As pessoas criticam É, mas são novos tempos Né Maria São novos tempos Hoje é diferente Aliás, uma coisa Que pontua bastante Aqui Que eles são artistas Sim Artista Precisa disso Eu me lembro de uma conversa Com o Mariano Do Munhoz e Mariano E eu indaguei justamente Sobre isso Que eles estavam Naquele auge Do Camargo Amarelo Na entrevista Na rádio Onde foi feito Isso Lotou de gente Né E eu falei assim Isso não incomoda você não Porque perdeu a privacidade Ele falou assim Eu lutei por isso Totó Eu lutei Eu preciso disso É o caso também Do Zé Felipe aqui Ele precisa disso É verdade E pode estender isso Pra família Aí Então Totó Eu penso também Dessa forma Mas assim Eu penso que cada um Faz o que quiser Entendeu Tem um exemplo disso É a Sandy E o Júnior Eles que tem filhos O Júnior e o Otto A Sandy e o Tel E em momento algum Eles preservam a família É Até porque Cada um tem um porquê A Sandy cresceu Aí no mundo da música Né É um sonho dela também E dos pais Porém ali A privacidade Eles sofrem muito Com a privacidade Então eles tem Ó Não quero que o Otto e o Tel Sejam assim Se eles crescerem Já tiver Uma idade Pensar Não Eu quero isso Aí tudo bem É daí Como aconteceu Com o Sandy e o Júnior Exatamente Tinha eles reservados A partir do momento Que eles quiseram cantar Ele deixou É verdade E o que O que magoa O que chateia São as críticas Eu acho que cada um Tem né Assim Ah eu quero Eu não quero Eu acho que crítica Construtiva Uma coisa Você chegar lá No perfil E falar assim Olha Virginia Zé Felipe Vocês não acham Que ela é muito pequena Pra ser exposta Outra coisa É você chegar lá E falar assim Nossa Você tá ganhando dinheiro Com a menina Entendeu Então assim Tem as palavras certas As coisas certas Nos momentos É importante ter o equilíbrio Né Eu acho que neste momento O equilíbrio é o que manda mais Porque sofre muito Eu acho que a retaliação É muito grande Pra pouca coisa Então Quando se joga na internet Você também Recebe Toda aquela carga negativa Infelizmente Das pessoas Que não tem consciência É uma pergunta Que a pessoa deveria Antes escrever Esse tipo de coisa E falar assim A vida é sua É Não é A vida é deles Então Façam como quiser Eu penso assim também E eu penso assim Tá fazendo algum mal Pro mundo? Exato Nada Tá gente Tá expondo Tá expondo Tá expondo Esse é fato Igual você falou Eles são artistas Mas tá ali compartilhando O carinho O passo a passo Do crescimento Da criança E a gente sabe Aí tem gente Vai falar Ah mas isso só cabe A família Ah mas isso não sei o que A Sasha Filha da Xuxa Cresceu assim É verdade Então Não tem problema nenhum Casou agora Vai constituir a família Dela e tudo E a gente não vê Nenhum trauma Nela por causa disso Nem me lembro Que ela casou Ontem ela ainda era um bebê Bebeu Agora ela já casou Já cresceu Isso significa o que? Já cresceu Que eu tô ficando velha Você tá Né? Então a gente nota assim Aparentemente Não precisa nem falar Aparentemente Já tá É Amigos assim Gente Vocês sabem Né?